Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Coringa E cara, eu tava muito ansioso pra lançar este vídeo porque já tem tempo que eu tô prometendo Hoje é dia... 22 de dezembro, 8h51 da noite, a casa está finalmente pronta A galera que tá aqui em casa hoje ficou o dia inteiro pra arrumar os últimos detalhes pra gente poder passar Natal Se você mijar aí, irmão E agora já estamos no meu quarto novo e tudo mais Mas vai ter toda essa tour de quarto, de casa, de sala Pra vocês verem aqui, já deixa o likezão Como eu não sei explicar nada que tem na casa, tipo assim Chegar aqui pra você e falar assim Ah, aqui o que tem aqui é uma... Você não vai entender nada Então a gente tá com a Denise, que é a nossa arquiteta Que tá com todo esse projeto aí desde o começo Então agora a gente vai fazer tipo um open house Que é a parte da explicação da casa, mostrando alguns detalhes e tudo mais E eu vou gravar pra vocês acompanhando junto E depois eu gravo um sozinho, tipo assim, explicando... Rapaziada, isso aqui eu quis fazer... Do seu jeitinho, né? Ah, meu jeito, né? Porque se eu ficar muito formalzão também, vocês vão falar Que isso, Coringa, tá travado? Mas é porque tem muita gente com vergonha Mas vamos lá, rapaziada Deixa o likezão E chegou o momento de vocês conhecerem a minha casa Essa aqui é a entrada da nossa casa A garagem tá maravilhosa O carrozão lá encostado Depois eu explico direitinho também alguns conceitos Porque eu não sei nenhum E os carros também tá tudo bagunfado Mano, a entrada da casa tá completamente diferente De como era antes Deixa eu dar um zoom Eixa raio do meu dono Meu Deus, amor Amor, pelo amor de Deus, menino Ai, credo, tá muito forte Entramos, estamos finalmente dentro da casa Essa aqui é a minha entrada da sala principal Pra você entender, algumas coisas não estavam aqui, tipo, ontem Né, amor? É A gente tava aqui Ainda estavam faltando alguns detalhezinhos Que com certeza no vídeo vocês iam falar Olha Então, galera, isso aqui é pra quem chega Eu tô pra quem tá indo embora esperando o Uber Alguma coisa chamada novidades Senta aí Ou tá pra quem tá esperando, tipo Fiquei pronto, tô esperando a minha gata Tô aqui, ó Eu e alguém aqui, tô dando uma ideia E, mano, algumas coisas que a gente vai explicar depois É que aqui em casa tem muitas artes Que são baseadas na minha história Baseadas no que eu sou hoje Baseadas no processo E algumas coisas também que fazem muito sentido pra minha vida E que você tá vendo, inclusive, hoje, né? Exatamente, tô aprendendo agora Tipo, algumas frases que vêm acompanhadas das... Como de chão? Isso aqui ou não? É... Negatives, no income Não, não, não é a frase, né? É isso aqui, ó É mesa de canto Isso aí, ó Negatives, not, well, come Significa que é o well, come Vem aqui em casa e sem negatividade A sala de entrada Para os meus convidados A ideia inicial Era que a gente pudesse ter Um canto mais gamer Um canto mais, tipo assim De jogos Um canto pra resenhar, né? Sim Então aqui é onde fica a minha mesa de burro Inclusive, tô muito feliz De ver minhas cadeiras Porque elas também não tinham chegado até ontem Aqui é a porta lateral Pra galera que chega Pelo lado da churrina Ali vai tomar uma chuva Consegue entrar pela garagem E vem por aqui, ó Beleza Essa parte aqui É a parte que a gente vai fazer Uma compraternizaçãozinha agora Que é pra comemorar Nossa entrega de casa E aqui é uma mesa Que tem carregador por indução Cadê a Denise? Denise, pode explicar melhor isso aqui, né? Pra mim, dentro de nada Depois nós vamos ter um momento especial Pra explicar isso Mas a Denise é a mulher responsável Por tudo isso que vocês estão vendo Desde o começo É a nossa arquiteta Que criou o projeto Mudou o projeto Quando eu falei Denise, eu acho que eu quero mudar tudo de novo Ela mudou de novo Então é a mulher que teve muita paciência comigo, né? Que eu quase enlouqueci Exato Ela sou eu mesma Denise, como chama isso? Essa é a ilha, né? Essa daqui é uma ilha Que é o ponto alto aqui Que eu acho que é do projeto Da copa, de tudo Que a gente fez em formato orgânico Até tava falando Que aqui é uma pedra dolomítica Então ela é super resistente Ela é diferente do mármore Que tem aqueles veios bem marcados Se você vê Ele tem umas nuances Bem suaves Tem indução em tudo E isso aqui sobe ainda Pra carregar celular Qualquer coisa que seja Isso tem em grande parte das coisas da casa Então quebrou uma onda gigantesca Eu só não sei como é que fecha Aqui, amor Ah, meu dedo, menino Tem um negócio aqui, ó Vocês vão gostar Tá Uri É uma escola aqui Escondida Que já vem com champanhe também Ela já vem com champanhe automaticamente Tem mais alguma coisa escondida aqui nessa casa que a gente não sabe Então Isso aqui faz parte do cenário Essa torneira até onde eu sei Ela é quente e fria Mas tem mais alguns detalhezinhos, né? Tem tratamento de água com ozônio E água com gás Direto da torneira O que que é água com ozônio? Galera, isso aqui é o que tem que explicar, mano Aliás, na verdade eu não sei explicar nada Mas tudo isso aqui tem um significado muito da hora E mais uma vez Aquelas frases que eu coloquei Espalhado pela casa Eu coloquei não Tem, né? O que que significa aqui? Significa sorrir enquanto você tiver dentes Aqui é a minha mesa de sinuca, né? Que foi algo que já tem tempo A gente tava pensando em colocar junto Num ambiente com Poker, sinuca, ping pong Depois também Ali vai ter nosso PS5 As coisas que a gente vai jogar com a rapaziada E aqui vai ser o setup Aqui é onde vocês assistem a live Mas normalmente tem que subir E ainda falta um monte de coisa Mas já posso dar um spoiler Porque esse teto aqui Todo mundo que eu trago aqui O cara vai falar Esse teto aqui Ele tem aquele É tipo aquelas nuvens Que você já viu De voz, né? Como chama esse material aqui, Denise? Isso aqui? Um led? Uma luminária Que normalmente a gente coloca um acrílico Mas é uma tela É um tecido tensionado Então a gente puxa Atenciona ele Que dá esse acabamento E aqui dentro A gente tem as fitas de LED digital Que é RGBW, né? E a gente programou ele Pra variação de som Então quando a gente fala Tem um som A luzinha vai variando junto Então rapaziada Esse espaço de setup Vai ficar gigante E de dia ainda Depois eu vou fazer um vídeo Mais bem elaborado Mas tem uma vista maravilhosa, mano Vai dar pra trabalhar Com a maior tranquilidade Vai ficar dentro da casa dele E aqui também vai ser a hora de que a gente vai passar nosso primeiro Natal em casa Tipo assim, confortável Sem ter que ficar tipo Obra, poeirada Finalmente estamos dentro de casa Tranquilos, confortáveis Primeiro Natal na casa nova Mais um detalhe da casa Que eu achei muito brabo É que Aqui em Cotia Onde que a gente mora Às vezes faz muito frio Mas quando pega pra fazer calor Também é muito calor Então aqui na sala Onde que vocês estão vendo Tem Quatro ar-condicionado Um Dois Três Quatro Exatamente Quatro ar-condicionado Só nessa sala aqui Então tipo Fica muito bem Climatizado E essa televisão aqui Foi a que eu comprei De última hora Porque a gente precisava de Ou uma tela Ou uma TV Só que aí precisava de Aquela qualidade absurda Durante os filmes Tudo mais E qualidade Você só encontra Nessa sessão Tamo junto Por fim dessa sessão Maravilhosa Temos A mesa Onde a gente vai fazer Nossas confraternizações De família Nossa ceia Natal Nossa ceia Jantares E tudo mais E que é até mais importante Também pra agora Que a gente tá chegando Num patamar diferente Como Coringa Receber convidados em casa Poder falar Não, fica à vontade Pra ver se o Turo Tá querendo alguma coisinha Vai lá pegar Um abraço de tudo Que Deus nos abençoe muito Nos livros dos maus olhares Muito obrigado A todo mundo que fez parte Aê Agora se não fosse você Pode lançar Um brinde à felicidade Amor Sucesso A casa nova Bom demais Vamos agora para o andar de baixo Que é onde vamos ter Cozinha Sala Vocês vão ver lá Vou começar daqui Aqui é a entrada de baixo Da casa Tipo Às vezes tá rolando alguma coisa Em cima A galera já quer ir direto A galera que trampa Já consegue ter o acesso Direto por aqui Que aqui na esquerda Já é de cara Os quartos E aí Nossa cozinha principal Que é onde a gente vai poder fazer As bagunças da vida Nossas culinárias Eu achei muito legal É isso aqui As luminárias São todas feitas Eu não sei como é que liga Aí ó Desligou Você vê Eu acho que é em cima Em cima liga E ela gira Como assim? Ah ela muda E essa lente é uma lente especial Uma lente alemã Que ainda é esse efeito Ela é bem grossa Para dar esse efeito aqui na luz Aí Parece a lente do meu óculos Vamos lá Aqui é a cozinha A cozinha Eu não vou conseguir explicar para vocês Ao certo tudo que tem Mas eu sei que tem muita coisa Tipo A geladeira É aqui Essa é a geladeira Aí quando você fala Essa é a surpresa da cozinha Né amor? Tem que fazer mais suspense aí Essa tem outra geladeira São duas geladeiras Que elas ficam aí Camufladas Você fica procurando Onde é que tem a geladeira E não acha Quando aí vê é aqui E aqui é o congelador Esse fogão aqui Meu Deus do céu Assim Sendo bem sincero Quando mostraram pela primeira vez Eu falei assim Eu não vou ter que arrumar O fogão de marca Mas depois eu descobri Que para a casa chique Tudo mais O fogão de marca É uma coisa muito Importante Poderosa nesse meio E eu descobri Que isso aqui é como se fosse Uma porte Da cozinha Do mundo culinário Tem uma coisa legal ali também Que está embaixo do forninho Embaixo do forninho Isso aqui? Isso aí É O que é isso? Essa daqui é uma gaveta aquecida Então Fez a refeição O Vitor está em live Só vai almoçar daqui a 3 horas A gente esquenta essa gaveta E mantém o alimento aqui Para deixar ele quentinho Para a hora que você for comer Esse daqui é pensado em você Que que é isso? Estrutura, né meu amigo? Essa pedra ficou maravilhosa Combrou muito com as cores Essa pedra é muito legal Ela é brasileira essa pedra Se você ver Normalmente a gente tem umas pedras Que elas tem essa espessura Parece uma espessura E a placa Ela vem com 2 centímetros E aqui Para a gente dar leveza Para ficar bem fininho A gente tem um corte Champrado aqui Então ela tem uma inclinação Tá vendo? Visualmente parece que ela só tem Meio centímetro Que é essa área aqui Que é só esse Esse dedinho aqui, ó Ai, eu achei isso o máximo, gente Nos quatro andares da casa Nos cinco andares da casa Tá espalhado alto-falantes Que com a automação Eu consigo tipo Colocar música Em todos os andares da casa Ou colocar qualquer coisa Que eu quiser escutar De acordo com o andar que eu tô Então isso aí ficou muito legal Porque na resenha Às vezes a gente tem que levar a JBL Aí alguém tá na academia Consegue escutar a música Ali no ambiente Aí sobe Lá no quarto Consegue colocar alguma coisa Então isso ficou muito legal Eu achei que isso aqui Tava bagunçado Agora eu já descobri Que é conceito É conceito Essa sala de cinema aqui A gente bateu cabeça Por quê? Queria fazer algo grande Tudo mais Só que faz muito mais sentido Pra mim Ter uma sala de cinema Em que vai ficar Minha rapaziada só E de boa E ter algo mais espaçoso Que é pra minha lan house Que é quando eu e meus amigos Estamos viciados No tal do Valorante A gente pode jogar Então o que aconteceu? Calma, amor Respira Vai ser nossa sala de cinema E lá onde que é Meu setup Vai ser onde vai ser Minha lan house Inclusive que a Façoana Vai fazer acontecer Então eu posso reunir Minha rapaziada lá e jogar E aqui eu posso trazer Minha gata Minha família Meus amigos Pra assistir um bom filme Inclusive meu pai Pai, e aí O que você tá achando? Top É o lugar que eu tô ficando direto Aqui Meu pai fica o dia inteiro Porque quando fecha Não dá pra ver nada O som fica muito bom O ar-condicionado no tal O som tem um arzinho aqui Só pra essa parte Iluminação linda Como é que se chama? Home tiche? Home tiche Home tiche Tem home tiche Então literalmente Tá o cinema A cortina mostrando em cima Não sei se tem essa cortina Que funciona Que é o que você joga E ela vai Essa aqui é a outra Essa aí Olha Meu Deus Isso é muito chique Isso pra mim É o auge As cortinas da casa Do meu quarto Até lá embaixo Todas são assim Tipo Você só precisa dar um toquinho E ela vai E quando você abrir Você só dá um toquinho E ela volta Olha o dedinho E a gente chegou a mostrar Tem lareira Com os andares também Que em época de frio A gente liga ela E deixa só o foguinho subindo Fica bem americano Galera Minha escada Ela é inteira De pedra De granita E o do canto Tem a frase Aqui ela não tem E aí dorme turista Que turista, cara Em cachorro A gente confia Ah Achei que cachorro Era turista Aqui É mais dois quartos De visita Que era onde eu tava dormindo Na época de obra Depois a gente mudou E tal Foi mudando E agora Você quer mostrar agora Vai dar vontade Dessa partida Vou mostrar Vamos já dar um spoilerzinho Adoro essas artes Um quarto Outro quarto Banheiro Os quartos já estão todos prontos Alguns faltam chegar Tipo cama Outros faltam chegar Algumas outras coisinhas Mas pelo menos Esses detalhes aqui Para as minhas visitas Já estão todas prontas Galera Sejam bem vindos Ao meu quarto Cara Meu quarto é um brinco Tá lindo de se ver E esse aqui É no meu campo fim É onde eu fico aqui Tranquilo De rua Curtindo Assistindo o Funex Pós-live Venho aqui Doar aquela descansada Minha cama Chegou essa semana Também Ela acende dos lados Mas eu acho que tá desligada Então ficou uma parada Bem bonitona Tem dois ar-condicionado Também Essa televisão aqui Eu acho que já mostrei Também no Instagram Mas ela consegue Ir para os dois lados Cada gente Assiste ali da sala Do sofá Quer dizer Ou Da minha cama Aqui é o look do Nia Dia com a sua Denise Toma Pô Às vezes a gente vai ter Um compromisso à noite Vai ter algum evento A gente já deixa preparado O que eu vou fazer Antes mesmo Mas claro que eu nunca fiz isso antes A gente decide Faltar cinco minutos E atrasa Aí é meu closet É onde fica ameaçoso Com os meus tênis Que a gente ainda tem que arrumar Porque tem tênis na cara do Tainá Tem tênis na parfa Tem tênis tudo que é canto Aqui a lareira também A gente já usou já Tem algumas dificuldades Que eu não sei te falar Qual que é Mas tem gaveta esfriada É Tem aquecida Tem Gente aqui tem coisa Se for aquecida Já estragou tudo Aqui no quarto dele Tem uma copa gente Ah é Nós nem mostramos lá no começo Vamos lá Vamos botar rapidão aqui Pra mim isso é o máximo A gente Quando a gente viu dormir Aqui na primeira noite A gente trouxe um monte De água Pra quebracinho Esqueceu Olha aí E a gente tava procurando O banheiro quase o pessoal já viu Mas aí o Vitor Futuramente pensou Isso aqui já não tinha na época Isso aqui mudou também A gente já colocou Alguns negocinhos no espelho Em relação a aqui Cara Isso aqui é maravilhoso É meu vaso Que eu posso Me Deliciar Lembrando que quando eu chego Quando eu Sinto no vaso Lá Ele É 40 graus Meu amigo É 40 graus Gente esse vaso aqui Ele é incrível Ele faz literalmente tudo Você faz cocô Ele lava Ele seca Ele faz tudo Aqui é nosso banheiro Eu tô querendo reformar galera Não queria falar isso Então eu vou reformar Queria fazer algumas coisas novas Porque ele veio na primeira parte da obra Então agora eu já queria fazer umas paradas mais pá Seria legal botar dois chuveiros né Exatamente Um tanto de coisa véi Mas eu quero mexer nele Mas de qualquer jeito Veja que a banheira ficou pronta A gente usou uma vez Então tem muita coisa aqui Que a gente não usou ainda É E o nosso banheiro A gente voltou a usar essa semana também Porque ainda tava em deditado E agora Nos 45 segundos do tempo Para finalizar o vídeo Vou apresentar a vocês A nossa sacada É sacada que fala É né Uma varanda Uma varanda Também tem aquela cortininha Que você dá um toque e sai Tem o controle Para o blackout Para quando a gente quiser Acordar e dormir Olha o barulhinho Olha o barulhinho para dormir Não precisa nem de Youtube Se não tiver internet Tá tranquilo Olha Essa é a nossa varanda Será que isso é chuva? O que será que está por vir? Cara Aqui A primeira coisa que tem É que tem um café Tá chovendo No meio da vista maravilhosa A gente fica aqui Isso tudo aqui Aguenta chuva Aguenta porradeiro Então tá tranquilo É São móveis Para ficar em chuva Só Vem resolver os problemas Fala Pô mano Tem reunião agora Fala Tá bom Vou para o escritório Home office Vou para o home office De aguardar o lago E ali É onde a gente tem A nossa Casseirinha A nossa Cascata Cascata Com a ilha Aqui Tudo isso aqui É leve Que dá para trocar de coisa Eu escolhi a luz Casseirinha Mas tem muito Tem que falar mais alto Eu acho Eu consigo escolher a cor na hora É Aí os dias de calor A gente fica aqui De boa É Fica aqui sentado Troca uma ideia Será que essa vista é linda Que agora vocês não vão conseguir ver Olha que coisa mais linda Essa cascata Gente Ela não é aquecida Mas tipo assim Para o calor Que está fazendo Que meu amor Não vai dar Nada Só vai dar Eu e o Victor Aqui Tá querendo dizer Que ali é lateral Essa lateral da casa Foi muito bem aproveitada Porque eu nunca tinha parado Para pensar Que dava para usar O espaço que a gente tinha Em algo construído E aí veio a Denise E deu essa ideia maravilhosa Que a gente tem acesso Agora até lá na frente da casa E ainda tem um lounge Vamos lá Choveu Então está tudo molhado Tá galera Lembrando Não reparem A bagunça Essa parte Mostra lá fora Aí fica mais bem iluminado Aqui é para a gente resolver Os problemas De relacionamento Essas coisas Espero nunca vir Nunca vi É nosso momento de terapia aqui É A gente fica de boa aqui Solzão Aquele domingão Acabou de almoçar Vem para cá E ficou Relaxando Então galera Lá embaixo É a nossa parte De resenhas Turrasco Fireplace Que ficou pronto Piscina Banheira Piscina dos cachorros Onde que é meu setup Do lado tem mais Dois quartos de visita Que estão na estrutura máxima Academia ficou pronta Sauna Quarto da minha mãe Quarto da visita Quarto da... Porque está tudo muito brabo Mas o vídeo está muito grande Então se você gostou Por favor Espere o botão de like Porque vai ter que ter outro Não tem como E aqui galera Voltamos para Mano Só agradecer a vocês Por tudo isso Eu fico tentando fingir Normalidade Mas eu estou muito feliz Porque eu estou há 3 anos Em obra Então tem muito tempo Que eu não aproveito Minha casa Tem muito tempo Que eu não sei O que é ficar De canto ali de boa Normalmente Nos momentos de fogo Quando eu estou em casa Ou estou no setup Ou estou ali na área da... Como é que chama Pelo amor? Gourmet Gourmet Exato Nexendo celular Então foi um processo Muito difícil Porque a gente realmente Não estava vendo a coisa Ficar pronta Eu sabia que o processo É demorado Mas demorou a vir Mas quando veio Com certeza É muito gratificante Então agradecer a Deus Agradecer a todo mundo Que me acompanhou Que me acompanha Que vai me acompanhar São momentos muito importantes Para mim São conquistas Que eu sempre sonhei E o Victor lá de trás Com certeza Ficaria muito orgulhoso De ver o Coringa Aqui na frente Lá ele Tamo junto Galera Muito obrigado Amo vocês demais Um grande beijo E tamo junto No segundo vídeo Estaremos mostrando tudo de novo E falando nesse mesmo textinho Deixa o likezão É nóis